O que é que foi, Fio? O que é que o Fio viu? Meu Deus! A Lúcia fez um ursinho pra amarrar a cortina aqui em um coala. E ele enxergou. O que? O Fio pensou o que? Que a mãe tinha feito pro Fio? Prendo, mãe! Pode dar pro cachorrinho, mãe. Pode dar pro pobrezinho o coala. Eita, o cachorrinho da cabeça ruim no mundo. Não adianta fazer bichinho pra amarrar a cortina. É do pimentinha, não adianta, não é do pimentinha. Pai dá. Pai vai dar pro pimentinha. Ah, se credo, pai não vai dar. Deixa o pai desamarrar aqui. Ora, mãe, fazer um bichinho pra amarrar a cortina e não fazer pro pimentinha, mãe. Ó, é do pimentinha, não adianta. É do pimentinha. Traz, pimentinha, traz. Traz, bichinho. Eu só queria tirar dali e agora não quer o bichinho. Hum? Credo! Cadê a panterinha que tu fez pra ele? Onde é que tá? Não sei onde é que o Lipe colocou hoje. A mãe tá fazendo ainda uma pantera pra você. Esse aí a mãe fez pra amarrar a cortina. Ó, o tamanho dos braços. O comprimento. A mãe fez uma panterinha pra você. A mãe tá fazendo. Cadê ele, mãe? Panterinha. Não sei onde é que o Mano colocou. Uma panterinha. Daí você quer esse ali. Olha a carinha. Você quer esse. Olha. Tá, é do pimentinha. Agora vou parar e dormir ali, ó. Dormir ali na caminha. A mãe tá fazendo um piqueninho pra você. A mãe tá fazendo um piqueninho pra você. Dormir com o pimentinha. Pronto. É do pimentinha agora. Tá bom. É do pimentinha. Cachorrinho do pai. Cadê a panterinha que tá fazendo pra ele, Lúcia? Deixa eu perguntar ali pro Lipe. Onde é que ele colocou? Mas não tá pronta ainda. Achou? Ah, acho que tá aqui. Mas nem tá pronta. Não tá pronta ainda. Deixa eu ver a panterinha. A mãe tá fazendo. Falta os olhos, a orelha ainda. Não tá pronta. Mas credo, mãe. Mas essa panterinha tá meio parecida com o pilóquio com esse pimentinha. Credo. Ó, dá pra ele. Tá, tá, pimentinha. A panterinha mãe fez. Mãe deu, mãe deu. Essa é do pimentinha, tá? É. Que trapeira na série do mundo com esse homem. Ah, Zé, bonito esse meu cachorrinho. Meu Deus, é um caquinho velho. Ó, aí. Jagareza, papai. Jagareza, velho. E mesmo que não tem, mesmo. Ó, aí. Credo a mãozinha, minha gelada. Até que tá narizinho. Isso é, querido, esse meu cachorrinho. Ó, a panterinha velho. Narizuda. Mas tá meio parecida com um bico chan-chan essa pantera. Ó, deixa ali os dois bichinhos agora. O koala, que a mãe já fez. E a panterinha, que tá em meia viagem ainda. Nem zóio ter essa pantera, homem. Ainda tá meio tipo um fetinho de pantera, homem. Credo. Ó, dá aí agora. Sossegou agora. Põe o travesseirinho no queixo ali. Aí, mofadinho. Aí, sossegadinho agora. Dormiu um soninho com os bichinhos ali. Agora se aquietou. Agora tá quietinho. Ai, seja, Jagareza, meu cachorrinho velho. Tanto cachorrinho da cabeça ruim no mundo. Enxergou o ursinho amarrado na cortina. É, mas esse teu urso ali, acho que é um koala.